Hoje eu vou usar o modo criativo no Minecraft, vou voar pelo mapa, ter minério super valioso e tudo isso e muito mais em pouquíssimo tempo de sobrevivência. Eu só espero que o JP não perceba. Como é que é, McFly? Você quer jogar no modo sobrevivência raiz sem ter nada, começando do zero. Pois é, JP, exatamente isso. Você topa participar? Vai ser um desafio e tanto, então é melhor a gente se afastar dessa casa. Eu não tenho absolutamente nada no meu inventário e vamos ver até onde a gente consegue chegar, hein? Quero zerar esse jogo, enfrentar aquele dragão. Primeiro de tudo a gente tem que coletar um pouquinho de madeira, né? Exatamente, essa é a primeira coisa que temos que fazer pra sobreviver nesse jogo. Eu já vou coletar um pouco de madeira dessa árvore aqui. É hora de colocar o plano criativo em ação. Esse é o terceiro bloco de madeira. Vou pegar mais alguns aqui. É muita madeira que eu tô pegando. Como é bom usar o modo criativo no Minecraft. Já coletei a quantidade suficiente de madeira. Isso aqui com certeza vai ajudar bastante na sobrevivência. São nove blocos no total. E aí, McFly, quantos você tem? Porque aí já dá pra construir talvez alguma coisa. É, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu consegui bastante madeira, sabe? Nossa, McFly, mas como assim você coletou? Olha isso, são muitos blocos. Tem um pouquinho mais aqui. Tem mais aqui ainda. Nossa, um pack de madeira. Não, dois, três. É, é muita madeira, muita madeira. Como foi? Tá até travando aqui meu jogo, não tô conseguindo. É muita... Como é que você fez isso? Não deu nem um minuto de sobrevivência direito. Como é que eu fiz isso? É, foi com esse machado aqui de madeira. Então você craftou um machado de madeira. Ele é um pouco mais rápido, né? Pra coletar os blocos. Mas mesmo assim... Enfim, que bom. Isso aqui vai ajudar bastante. É, vamos continuar sobrevivendo então. Tá na hora de minerar um pouco. Nessa ravina tem muitos minérios. Vai ajudar bastante a conseguir craftar equipamentos melhores pra gente se proteger e também atacar os monstros que aparecerem por aí. Eu vou começar indo pra esse lado, porque eu vi que tem ferros pra lá. E aí você pode coletar esses daí. Pra lá deve ter mais também, McFly. Então a gente se vê já já, beleza? Beleza, beleza. Vamos nessa então. Já vou coletar o primeiro bloquinho de ferro aqui. O segundo. Enquanto já tá meio perto de tempo no bolso de sobrevivência. Eu tô aqui no criativo. Vou quebrar vários blocos pra pelo menos fingir que eu minerei um pouco, né? Pra não ficar tão na cara. Eu consegui coletar oito blocos de minério de ferro. Com eles eu vou fazer algumas ferramentas melhores. E talvez depois eu possa também coletar mais alguns pra fazer um balde, ó. Tem ferro ali. Então vai dar pra fazer um balde, vai dar pra fazer outros equipamentos. E... E aí, McFly? Eu tô vendo que você já fez até uma armadura de ferro? Pois é, JTAP. Eu sou muito rápido na sobrevivência. Então... Então você já tem fornalha, né? Que eu preciso pra esquentar aqui os oito ferros que eu consegui. Fornalha? Tenho sim. Tem fornalha. Nossa, excelente. Uau! Mas eu só precisava de uma fornalha, McFly. Não sei, mas é melhor sobrar do que faltar, né, JTAP. É o meu ditado. Tá, mas aqui acho que você tá exagerando um pouco, né? É muita fornalha, McFly. Vai dar trabalho pra espalhar os ferros por aqui. É muita coisa. Falta só mais algumas aqui em cima. Aqui também. Prontinho. Nossa, mas McFly. Como é que você conseguiu tanto pedregulho pra fazer essas fornalhas em, sei lá, três minutos? É... Tá. Bom. Enfim, eu vou colocar os ferros aqui. Acabei de me lembrar que não adianta colocar esses ferros aqui na fornalha sem antes ter alguns carvões, né? Pra que eles possam esquentar e virar barra de ferro. Só um segundo, JTAP. Carvão, eu acho que eu tenho em algum lugar. Achei. Olha quanto carvão tem aqui. Já tem carvão? Ah, legal. Valeu, McFly. Nossa, você tem tudo que eu preciso aqui pra... É... Nossa, mas louco. Tudo e... Ó, tudo que eu tenho. McFly, mas... E mais um pouquinho também. Não é possível. Muita coisa. Como é que você encontra... Meu, eu devia ter ido pra esse lado na hora de minerar, porque... Ah, ele não tinha tanta coisa assim, não. Bom, enfim, vou colocar aqui na fornalha. Você quer um peitoral? É, de ferro? Você já tem aí outro? É, eu tenho. Eu tenho vários. Eu tomo pra você. Tá, valeu. Tô com uma armadura agora, então. Legal. Deixa eu só terminar de espalhar aqui. Vamos logo, vamos logo. Na fornalha. É, e agora é só esperar, né? Agora que eu já utilizei os ferros pra fazer uma ferramenta melhor, eu vou sair da ravina, McFly. Aí, eu acho que, por enquanto, já tá ótimo, né? Você tem mais ferros aí com você e... É, já tô dando fora daqui, JP. Tá, beleza. Eu também tô... Mas, pessoal, você... Ô, McFly, calma, calma, calma. Volta, 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 volta. O que foi? Você tá usando... Eu preciso desses minérios, né? Já que você não vai deixar minério valioso desse no caminho. Quebra aí, por favor. Ah, tá. Tá um pouquinho. A grana que sobrou bastante ferro. Tô fazendo à toa aí com ele. Ah, tá. Não, 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 McFly. McFly, volta aqui. Não, não usa o ferro, não. Não, calma, McFly, volta, volta. Volta aqui. Volta, JP. Tô esperando aqui em cima. Tô esperando aqui. Mas é muito ferro pra quebrar. Pera, tá. Eu vou tirando esses ferros do caminho. Calma aí, McFly. Vai demorar um pouco pra mim chegar aí. Não vou deixar nenhum bloco valioso pra trás, não. É isso. É só você, viu? Falta só mais um minério de ferro. E eu já vou sair da ravina. McFly, o que você tá fazendo aí de novo? É, JP. Eu voltei aqui embaixo pra ver o que tava acontecendo. Você tá demorando demais. Não, mas agora eu já tô saindo, beleza? Só falta quebrar mais um bloco e terminar de construir essa ponte. Então vamos lá. Deixa eu quebrar aqui esse bloco. Colocar mais esses daqui. E consegui sair dessa ravina. Finalmente. O que? McFly? Você já tá aí? É, já. Eu vim correndo. Nossa, mas como é? Mas cadê a torre? Você não construiu outra torre? Não, a torre é que eu tô em outro lugar. Ah, você construiu em outro lugar da ravina? Aham. Tá, é. Agora eu vou ter que dar um super pulo. Nossa. Nossa, que bug foi esse? Como assim você veio pra cá? Eu não consigo pular tão alto assim. Nossa, enfim. Será que bugou? Ah, enfim. Vamos continuar sobrevivendo. É, vamos continuar sobrevivendo então. Agora eu acho que é bom construir alguma coisa, né? É, com certeza. Uma casa é muito importante. Construi sua casa aqui que eu vou construir a minha pertinho ali do outro lado. Beleza, McFly. Eu tô com a ideia de construir uma casa de terra bem simples, né? Então pra isso eu vou quebrar alguns blocos aqui e fazer uma construção básica só pra sobreviver mesmo. Ué, tá. McFly já deve ter ido pro outro lado. Vou colocar essa parede. É, vai demorar um pouquinho. Deixa eu ver como é que tá ficando a sua. Vai usar que tipo de material, McFly? Cadê você? McFly? Ah, acho que tá aqui embaixo, aqui embaixo. Mas o quê? Como é que você conseguiu tanto bloco de diamante? Não. Como é que vai? Tá muito estranho. Ouro? Você conseguiu bloco de ouro? Você minerou isso lá na ravina? JTB, você tava comigo minerando. A gente minerou bastante. Tá, mas eu não consegui blocos nesse nível, né? Eu consegui algumas barrinhas de ferro. Inclusive sobraram cinco, mas eu não tenho nenhuma armadura e se tem... Ah, mas aí o problema é seu, né? Não é culpa minha que você não consegue minerar do jeito que eu minero, né? Mas é muito louco. Como que você... Ah, não é possível. Bom, enfim, McFly, eu já volto. Deixa eu terminar minha casa. Minha casa de terra, bem simples. De terra? É, é o que tem pra hoje, né? Pessoal, essa minha casa de diamante, eu acho que ainda tá muito pequena. E é por isso que agora eu vou digitar esse comando e olha o que vai acontecer. Agora ficou melhor. Mas eu acho que dá pra essa construção ficar maior ainda, pessoal. Olha isso, ela tá chegando ali no céu. É praticamente um prédio. O melhor tudo é que o JP não tá desconfiando de nada. Olha ele ali construindo a casa de terra. Finalmente, a minha casinha está pronta. Falta só colocar a porta bem aqui e prontinho. Olha só que legal que ela ficou, né? Simples, mas muito bonita. A do McFly nem se compararam porque... O que é isso? Como é que ele construiu um prédio desse tamanho em tão pouco tempo? E aí, JP? O McFly, eu pensei que ia ser só uma casa de um andar feita de diamante e ouro que você conseguiu, mas pelo visto você conseguiu muito mais ouro e diamante do que eu imaginava. É, JP, eu sou o cara que foge do padrão, né? Eu não penso como as outras pessoas. Eu sou um pró, entende? Tá, tá. Beleza, você é um pró player. Ok. É, quer fazer uma visita? Deixa eu ver como é que ficou aí. Porque... É? Top, né? Eu não sei nem o que falar. Nossa, tá muito alto esse teto, né? É. Enfim, McFly, eu já volto. Eu vou voltar ali pra minha casa que eu ainda preciso organizar algumas coisas por lá. Eu tô escutando um barulho muito estranho vindo ali do outro lado. E não é à toa. Tem um monte de zumbis por lá. Eu tenho que avisar o McFly. Eu não tenho nenhuma espada pra me defender nesse momento. Eu ainda não craftei. Ô, McFly! McFly, cadê você? O que foi, JP? Você já tem uma espada? Espada? É, espada, deixa eu ver. É... Tenho, tenho uma espada aqui, ó. Você podia me emprestar ela, né? Eu tenho que enfrentar os monstros que apareceram ali perto da minha casa. Eu tô com medo de que eles atravessem o lago. Aonde? Vem até aqui. Eles estão ali, ó. Eles estão ali. Ali na frente, tá vendo? JP, essa é a missão pro McFly. Eu sou um pró e vou lutar com eles. McFly, volta aqui. Você não vai fazer isso sozinho, não. Porque são muitos. É perigoso. Fica pra trás. Fica pra trás, JP. McFly, volta aqui. Calma. Me empresta uma outra espada. Se tiver, eu ajudo você. Eu não tenho medo do perigo. Pode nem zumbir, você não vai acabar com o meu amigo. Já era. Você também. Adeus. E você, tá fazendo o que parado? Tá vendo, JP? Eu sou um pró, eles têm muito medo de mim. Eles não estão nem te atacando. Que estranho. Eles realmente estão com medo de você. Eu nunca vi algo nesse... Porque eles sabem que eu sou o perigo em pessoas. Eles nem se mexem perto de mim. Tá vendo? Tá. Você acabou com... Quem falta? Quem falta? Falta você. É, você acabou com todos os zumbis. Beleza. É, valeu McFly. Eu não sei nem o que falar. Isso foi bem estranho. Até mais. Nossa, essa trovagem tá ficando muito boa. E o JP não tá desconfiando de nada até agora. Isso que é o pior. McFly, eu tava pensando, já que nós estamos trabalhando em equipe pra zerar o mais rápido possível esse jogo, queria saber se você podia me emprestar algum minério. Pode ser qualquer bloco, não importa. Ah, JP, é claro que eu me empresto, mas primeiro deixa eu terminar essa plantação. Falta, é só colocar a água. Opa! Eita, McFly, calma. Ei, 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 sai daí, sai daí. Ai, é fogo, fogo. Ai, porque não... Que esquisito, McFly, você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem. Eu só coloquei o bloco errado, deixa eu tirar aqui. Olha lá, pronto. Eu coloquei o pau de errado. É, tá. É que foi meio estranho que você não... Não sei lá, é... Olha, enfim, é... Ó, você quer minério? Minério? Tô, minério pra você. Pronto. Nossa, tá. Eu pensei que eu podia pegar ali do seu prédio. Nossa, mas um pack! Um pack de minério. Tá, valeu, McFly. Obrigado. Tem ouro e diamante, né? Valeu. Galera, isso não tá fazendo nenhum sentido. O McFly tem infinitos blocos de minérios muito difíceis de serem encontrados. Ele entrou na lava sem querer e não pegou fogo, não levou nenhum tipo de dano. Isso é muito estranho. Eu tenho que investigar. Vamos ver como é que tá ficando aquela pequena plantação do McFly. Como é que ele fez tudo isso em pouquíssimo tempo? Olha só, não tem sentido, pessoal. É muita... Calma, a impressão minha. Ou ele deu um super pulo? Isso tá muito, mas muito estranho. Vou continuar observando, porque tem algo muito errado aqui. Acho que ele terminou de fazer aquela plantação e... Eita, tá voando. Olha só. Ele tá voando pra construir esse prédio da casa dele gigante, né? Ele tá fazendo alguma reforma. Só que eu já descobri tudo. O McFly está usando o modo criativo. É por isso que ele tem tantos itens, minérios e um monte de coisa. Enquanto ele tá voando ali, eu vou digitar o seguinte comando. GameMod Survival Unique do McFly, que é esse daqui. E agora ele vai... Ai! O que você... Oxi, não. Eu tô na sua presidência. Que isso? Eu tô na sua presidência. Como é que isso vai acontecer? Oxi. Ah, vou ter que colocar no GameMod Criativo de novo. Pronto. Agora sim. Posso voltar e reformar meu prédio. É, galera. Parece que o McFly tá usando o modo criativo de novo, né? Quer saber de uma coisa? Ei, McFly! O que você tá fazendo aí em cima? JTP? Eu tô aqui em cima. Aí está o segundo e... Não! 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 Olha só isso! Tem um montão de itens do modo criativo. Ah, é por isso que você... Não, não é modo criativo, não. Não, não é modo criativo, não. Imagina, né? Você tem só um milhão de blocos raros aqui. Devolve, 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 devolve. Em poucos segundos de sobrevivência. Só pra você ter uma ideia, nem ficou de noite. A gente tá no primeiro dia de sobrevivência. Você já tem todas essas coisas. McFly, seu plano acaba aqui. Você não me enganou, não. Eu descobri toda a sua trollagem. Você tá jogando no modo criativo. É, só que você demorou duas horas pra descobrir, né? É, eu demorei bastante pra descobrir, McFly. Eu devia ter suspeitado desde o começo, né? Na hora que tava minerando ali, que você apareceu com tanta fornalha, um monte de minério. Eu não peguei um montão de madeira das árvores. É, as madeiras das árvores, até tanta coisa. Eu que sou um pouco lerdo, demorei pra descobrir que não passava só de mais uma trollagem sua.